Olá meninas, então vim para mais um vídeo, desta vez é um vídeo de maquilhagem. Este vídeo foi pedido por algumas meninas que vão ter casamentos agora este ano e enviaram-me vários vestidos, tive vestidos vermelhos, vestidos pretos, vestidos pastel. Claro que esta maquilhagem poderá não ser do agrado de todas, mas tentei que desse para todos os vestidos que me mostraram, que poderão colocar em vez de preto, castanho clarinho só para esfumar, mas acho que o dourado fica muito bem em todos os vestidos que me mostraram. Se não tiverem a paleta Naked, que eu tanto mostro, poderão optar por sombrinhas assim. Eu depois mostrei esta sombra da Catrice como opção. Não é bem dourada, mas é champanhe, também fica muito bonita. Para quem não gostar muito de dourada, esta é mais soft. E pronto, de resto depois vocês podem usar o que quiserem. Então a maquilhagem é esta menina, eu meti pestanas falsas, acho que dá para ver. Mas acho que é uma maquilhagem muito elegante para um casamento. Vamos começar por aplicar um primer nos olhos. Não se esqueçam de meter também em baixo. Agora com o junto da NYX Milk, vamos meter só assim na primeira parte do olho. E espalhar. Nesta maquilhagem de sombras só vão precisar de uma dourada e de uma preta. Poderão eventualmente substituir a preta por uma castanha para ficar mais suave. Mas eu vou fazer de dourado. Vou usar a Half Baked da Urban Decay da Naked. Esta aqui, com o pincel de... Vou usar os pincéis da loja Artigos Baratos. E vamos depositar assim. Ligeiras pacadinhas para que a cor fique mais realçada. Se não tiverem a Naked ou uma sombra dourada, eu aconselho-os a ter assim uma sombra desta cor. Podem usar uma sombra desta cor, que é tipo champanhe, com muito brilho. Também fica muito linda. Ela fica assim. Não sei se vão conseguir ver. Ela está aqui. Ela fica assim. E também gosto bastante. Fica muito bonita. Vamos agora à sombra preta. Vou usar primeiro esta aqui, brilho, da Too Faced. E depois esta preta opaca. Vamos primeiro à de brilho, com o pincel assim lápis. E só levemente aplicar aqui. Com o pincel assim angular, vou usar a sombra opaca. E vou começar por fazer aqui um pequeno risco. Para quem não tem, assim, esta percepção do risco, pode usar, assim, uma folha ou algo do género. Colocar. Assim. E fazer o risco. Agora com o pincel, vamos usar a sombra opaca e vamos esfumar. Vamos aplicar a sombra preta por baixo das pincelas. Estas aqui. Vou agora passar para o outro olho. Agora que já tenho os dois olhos feitos, vou usar esta sombra da Too Faced. Esta mais clarinha. E vou iluminar. Esta parte aqui. Não vai adicionar mais brilho à maquilhagem. O que é bom porque nós já temos bastante brilho do dourado. E pronto. Vamos colocar aqui também. Com a lápis preto. Agora vou usar este pigmento super dourado da Yves Rocher. Vou aproveitar o que está na tampinha. E com o pincel. Ouça assim, um destes gordinhos. Vou adicionar ainda mais. Claro que este passo não é obrigatório. É opcional. O que já tem muito brilho. Mas eu gosto. Vou fazer então um eyeliner. Assim. Agora vou aplicar estas pestanas falsas da Klairs. Como viram já apliquei as pestanas. Agora vou aplicar o rimel da Catrice. Isto é o Fake It. Já aproveito também as pestanas. E agora meninas. Eu já tinha colocado base. Pó. Corrector. Agora vou aplicar bronzer. Isto é o da Avon. As pérolas bronzeadoras. Eu vou aplicar com o pincel de blush da Elf. Só para dar uma definição ao rosto. Assim. E agora como os nossos olhos já estão bem fortes. Eu aconselho apenas a usar um blush deste género. Isto é um multicolor blush da Catrice. Ele é assim. Ele já vai adicionar um bocadinho de brilho. Mas é mesmo muito subtil. E depois quem quiser se podia adicionar... Aplicar um bocadinho de iluminador. Eu costumo usar este da Mary Kay. Só um pouquinho. E por fim. Os lábios. Eu tenho três opções. Tenho estes três. Tenho este da NYX. Que é completamente nude. Tenho este aqui. Que é um rosinha muito simples. Que quase não se nota. E tenho este da MAC. Assim. Que é nude. Mais pó rosado. Eu vou usar o da MAC. Porque acho que fica melhor neste look. Não vou aplicar gloss. Mas se vocês quiserem. Estão à vontade. E ainda meninas. Este é o look final. Espero que tenham gostado. Beijinho. Até ao próximo vídeo.